Muito bem, queridos, capítulo 3 da primeira carta de Pedro, assunto muito tranquilo nessa manhã, submissão das mulheres. Pai, mais uma vez te damos graças pela oportunidade de estudar a tua palavra, nós pedimos que ela seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho e como espada, martelo, como vento, água, pão, ela seja usada por ti para moldar a nossa vida de acordo com o teu querer e a tua vontade. Obrigado pelo tempo que o Senhor já nos deu em torno dessa carta, pedimos que o Senhor continue a nos iluminar para compreendê-la e aplicá-la aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Teve uma questão que não foi feita ontem no período de perguntas e respostas, que depois me foi feita, em particular, que eu achei que deveria mencionar aqui, uma coisa que eu gosto muito nesse período de perguntas e respostas é que me dá oportunidade para corrigir alguma coisa que eu poderia ter dito e não disse, ou que disse, mas não ficou claro. Então, uma pessoa me perguntou no tópico da submissão do cristão às autoridades, particularmente naquele caso que eu estava explicando, que fica no capítulo 2, verso 18, dos servos que tinham que ser submissos aos patrões, inclusive os perversos. Então, alguém me perguntou se é errado um crente ir à justiça quando ele está sendo tratado injustamente no trabalho. Então, era uma pergunta que cabia e que é muito válida. Então, eu queria responder agora, como eu entendo. Eu entendo que se, num ambiente de trabalho, o crente está sendo maltratado, os seus direitos estão sendo tirados, de alguma forma ele está sendo oprimido, a lei brasileira permite que ele use de dispositivos legais para que essa questão seja resolvida. Então, eu não vejo nenhum problema um crente apelar para as autoridades quando, num ambiente de trabalho, ele está sendo oprimido, os seus direitos estão sendo tirados, ele está sendo explorado e assim por diante. Um precedente bíblico para isso é o apóstolo Paulo, que era cidadão romano e, como cidadão romano, ele tinha o direito de ser ouvido e se defender antes de ser apenado. E, em duas ocasiões, ele foi apenado, inclusive, uma foi preso e, na outra, ele foi chicoteado, sem que tivesse oportunidade de defesa. E ele apelou, ele apelou para os seus direitos. E uma terceira vez foi quando ele percebeu que o julgamento dele estava demorando, ele estava preso em Cesareia e, antes de ir para Roma, que o julgamento dele estava demorando e que Félix estava querendo suborno para tratar do caso dele, aí ele usou um outro direito que ele tinha, que foi apelar para o imperador, que era um direito que todo cidadão romano tinha. Então, o crente pode se fazer valer das leis do país quando ele está sendo injustiçado, oprimido, explorado e assim por diante. Há duas exceções, eu acho. Alguém também, até nesse sentido, alguém até me perguntou. E participar de manifestações, tipo assim, em favor do impeachment ou greves e tudo mais. Eu digo, se for legal, se a lei brasileira permitir, não vejo problema nenhum. Na verdade, eu quase que vou em uma manifestação a favor do impeachment. Só que eu ia ter que dar muita explicação, aí achei melhor não. Mas, no coração, eu fui. Mas é legal. A lei brasileira permite esse tipo de manifestação, permite greve, tem greves que são permitidas em setores da sociedade. Então, o cristão, ele é cidadão brasileiro, ele pode usar esses direitos. Há algumas situações, porém, em que ele não deveria fazer e que Paulo fala. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo diz que se você tem, e Paulo está reclamando de um irmão que está processando o outro por conta de questões dessa vida. Ou seja, dois irmãos em Cristo brigaram por conta de uma questão material, a gente não sabe o que era, não sabe se era uma herança, se era um negócio que não deu certo, uma sociedade. E um resolveu, um que se sentiu lesado, resolveu processar o seu irmão diante do tribunal. Paulo disse, era melhor que você sofresse do que você expusesse o nome de Cristo perante juízes iníquos, né? Que os caras vão dizer, olha aí, tudo entregarei, eles cantam na igreja, tudo entregarei. Mas na hora que mexe no bolso, está aí um brigando com o outro, né? Essa questão de dinheiro, né? Então, Paulo diz que em situações em que o nome do evangelho está envolvido, era melhor sofrer o dano. Era melhor sofrer o dano do que você ir buscar seus direitos contra irmãos e que acaba expondo o evangelho a escândalo. Segunda coisa é, quando você for valendo os seus direitos, perguntar qual é o motivo. Porque às vezes o cliente quer simplesmente se aproveitar. Tem cliente que faz isso. Ele vê uma chance fácil, legal, de ganhar um dinheiro a mais, né? E ele então vai começar uma briga ou vai entrar em coela e assim por diante. Não porque é uma questão de justiça, mas porque ele viu ali uma oportunidade de ganhar um dinheiro fácil. Então, se a motivação é essa, ela está errada. E o cristão deveria se abster disso. Então, ele pode usar os seus direitos. É assim que eu entendo. Ele pode usar os seus direitos, desde que a motivação seja correta e que o nome do evangelho não esteja em jogo. Há muitas situações aí cinza, difícil, borderline. Às vezes você está trabalhando para um patrão que se diz evangélico, mas o cara é realmente opressor, injusto. E aí, em casos como esse, eu sugiro o Mateus 18. Você primeiro tratar a nível de irmão, como cristão. Tentar uma solução pastoral, eclesiástica. E antes de já partir para a justiça e para resolver. Então, foram essas perguntas que não foram feitas, mas eu achei que se feitas ajudaria. Então, estou trazendo antecipadamente. Muito bem. Hoje nós vamos ver sobre casamento, amigos e inimigos. São três assuntos diferentes. Não estão bem relacionados. Então, é que ele fala de casamento. Estou seguindo a sequência. Depois fala como tratar os irmãos, depois fala como tratar os inimigos. Então, o título não ficou bom, não. Mas tudo bem, eu vou ver se muda. Vamos ler então a primeira parte aqui, onde Pedro fala sobre casamento. Papel da mulher e do marido. Capítulo 3, de 1 a 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisaro de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Nas mensagens anteriores, nós vimos como Pedro desenvolve as implicações práticas daquela grande salvação que Deus nos deu e da qual ele fala nos versículos iniciais do capítulo 1. Como Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a fé no Senhor Jesus, a quem amamos e em quem nos deleitamos sem nunca ter visto. Salvação essa que foi anunciada pelo Espírito Santo no Antigo Testamento e agora pelo mesmo Espírito, nos trazida pelos apóstolos e evangelistas. Ter sido salvo implica em santidade de vida, ainda capítulo 1, amor aos irmãos, capítulo 1, desejo pela palavra, capítulo 2, vida em comunidade, ainda capítulo 2, e uma série de relacionamentos. Como me relacionam com o mundo, ainda capítulo 2, e com o Estado e no trabalho, ainda capítulo 2. E agora, nessa linha de raciocínio, Pedro continua a desenvolver as implicações da salvação na área da família, particularmente na questão do casamento, as responsabilidades da esposa e do marido. aqui é preciso a gente lembrar que Pedro está... que a gente poderia perguntar por que ele não falou de outros grupos, não é? Ele falou dos escravos, ele falou dos cidadãos em sujeição ao Estado, agora vai falar da mulher. Então, por que esses grupos em particular? Como era uma época de perseguição e o ambiente era de hostilidade, eu penso que Pedro, como ele quer confortar a igreja cristã, os irmãos que estavam vivendo aquela situação, ele enfoca os grupos mais vulneráveis, os grupos que estavam mais sujeitos a serem opressos e explorados, no caso, os domésticos, os escravos, e também as mulheres casadas, que poderiam sofrer, e sofriam naquela época, uma grande opressão por parte dos maridos. Então, ele foca nos que seriam mais vulneráveis ao sofrimento e à hostilidade que havia naquela época. Por isso, então, ele desenvolve aqui, é interessante, não é? Ele desenvolve, ele trata da questão, ou do comportamento da mulher, do verso 1 até o verso 6, seis versículos, não é? Mas para o marido ele gasta um só, que é o verso 7. Então, Paulo já é o contrário. Lá em Efésios capítulo 5, ele gasta os três versículos falando do papel da mulher e os nove falando do papel do homem. Então, mas aqui Pedro faz exatamente o contrário. Por quê? Porque é uma situação em que ele está querendo confortar aqueles que sofrem mais. E, no caso, a parte mais frágil da corda, naquela situação, era a mulher. Então, ele até vai dizer aqui que a mulher é frágil, não é? Por isso que ele gasta mais tempo tratando da mulher do que do marido. apesar de que a mulher também é da outra importância, não é? Não vamos diminuir isso também aqui, porque ele gastou menos tempo falando a respeito disso. Então, essa é uma observação inicial para a gente entender por que ele está fazendo dessa forma. O que é que ele diz para as esposas? Ele diz no verso 1º que as mulheres igualmente deveriam ser submissas ao próprio marido. O igualmente aqui liga essa passagem ao que vem antes, que ele começou lá no verso 13 do capítulo anterior. No capítulo 2, verso 13, ele diz, Aí, no verso 18, É o mesmo verbo na língua grega, só que por uma questão de estilo, os nossos tradutores às vezes traduzem como ou seja submissos ou seja obedientes, só por uma questão de estilo em português. Mas, em grego, é o mesmo verbo. Então, quando chega no capítulo 3, verso 1º, O verbo ser submissa aí é o mesmo verbo do servo e ser de submissos e o mesmo verbo do ser de submissos a toda instituição humana por conta do Senhor. Então, ele está continuando o tema de submissão. Então, ele quer, orienta a esposa a que ela seja submissa ao seu próprio marido. O alvo de Pedro é sempre o comportamento exemplar na sociedade a bem da fé cristã e do testemunho cristão. Ele vem dizendo, sejam submissos às autoridades, servos sejam submissos aos patrões, mulheres sejam submissas ao marido, porque ele tem como objetivo geral da carta, pelo comportamento dos cristãos, calar a boca dos críticos. Nós já vimos que aquela sociedade pagã considerava os cristãos como uma seita meio perigosa, revoltada, que não queria aceitar as autoridades, o único senhor deles era o tal do Cristo. Então, havia suspeitas de que era um pessoal meio que rebelde, mau caráter. E a maneira pela qual Pedro recomenda que os cristãos acabem com essa maledicência é que eles vivam vidas submissas. Eles mostrem na prática de que eles não são desobedientes, mas que eles sabem viver debaixo de autoridade. Então, por isso, sujeitem-se às autoridades, sujeitem-se aos patrões, e a esposa, então, seja submissa ao seu marido, porque é dessa forma, inclusive ele vai dizer aqui, que você vai ganhar o marido descrente, que é o mesmo mote nos outros casos. Você vai calar a boca dos outros, sendo submissa ao Estado, e você, que trabalha numa casa, como servo empregado doméstico, você vai calar a boca do povo, críticas, mostrando o seu trabalho respeitoso e assim por diante. O foco de casamento pode ser generalizado para a mulher cristã casada, mas ele foca especialmente a mulher cristã, que provavelmente era muito comum. Já eram casados, a mulher ouviu o Evangelho, e elas colocaram o papel secundário para a mulher, o judaísmo, por exemplo. A mulher não participava do culto, não se engajava nos exercícios espirituais que eram feitos na sinagoga. No próprio templo tinha o átrio das mulheres, onde elas ficavam segregadas dos homens, enquanto que os homens participavam, ofereciam os sacrifícios e todos aqueles outros exercícios espirituais. Na sinagoga, os homens ficavam no centro, pensa numa igreja que tem uma, como é o nome, que fica em cima, uma galeria. Então, na sinagoga, as mulheres ficavam na galeria, vendo os homens fazerem a leitura da Bíblia, fazendo a oração, ouvindo a palavra. Então, a mulher era meio que segregada. Na rua, o rabino, quando andava, a mulher vinha três metros atrás, não podia nem andar de braço dado com ele, ela vinha atrás. Um filósofo da época, eu não sei quem foi, mas ele dizia que mulher não precisa, não sei se foi Sócrates, Aristóteles, ou alguém, um desses, mas dizia que a mulher não precisava de religião porque ela não tinha alma. A mulher não tinha alma, por isso ela não precisava de... É um idiota, é claro. Desalmado, né? Desalmado. Mas era a opinião. As religiões de mistério, que eram aquelas religiões que vinham de países como a Frígia, Mesopotâmia e tudo, as mulheres podiam participar, mas, via de regra, elas participavam como sacerdotisas e eram usadas como prostitutas dentro dessas religiões. Então, havia uma... meio que demanda de uma religião onde a mulher se visse e pede igualdade, valorizada. E o cristianismo era exatamente essa religião, que dizia que todos pecaram, não há exceção, homem e mulher, são todos pecadores diante de Deus. Deus os criou, ambos a sua imagem e semelhança, ambos caíram, pecaram e são salvos da mesma forma que é mediante a fé em Cristo Jesus. Então, não é de estranhar que as mulheres inundaram as igrejas cristãs. Finalmente, acharam um Deus que as amava, as perdoava e aceitava em mesmo condição de igualdade. Então, havia muitas mulheres na igreja do século I. Um exemplo disso é o capítulo final da Carta aos Romanos, onde o apóstolo Paulo faz recomendações e manda lembranças para pessoas que estavam em Roma e que o conheciam. E entre elas, há uma dezena de mulheres que ele menciona, algumas que ele chama de protetora, outras que ele diz que eram como uma mãe para ele, outras que abriam suas casas para receber as igrejas. Ou seja, a mulher desenvolveu um papel fundamental no nascimento da igreja cristã. Mas havia esse caso de que, via de regra, quase sempre, ou era frequente, que uma dessas mulheres era casada com alguém que não se converteu. Alguém que não se converteu. Dificilmente nós podemos usar uma passagem como essa aqui, em que Paulo Pedro está pressupondo a mulher casada com o descrente, como sendo uma defesa do casamento misto. Quando eu falo misto, eu só faço casamento misto, homem e mulher. Essa é velha, é horrível essa, mas tudo bem. Mas você não pode usar essa passagem para defender que o cristão deve procurar ou pode casar com uma pessoa que não tem a mesma fé. Porque isso aqui é situação de fronteira. Nós já vimos que eles eram novos convertidos. Isso aqui é uma primeira geração. É um pessoal que já era casado e um deles se converteu. Nós não estamos falando aqui de caso de gente que nasceu cristão, cresceu dentro do evangelho e em uma certa altura resolve casar com o descrente. Mas Paulo está contemplando aqui, Pedro está contemplando aqui uma situação de fato. Então, essa é a situação. O que é que Pedro orienta, então, aquela mulher é que creu no evangelho, recebeu a Jesus como salvador, mas tem um marido que é descrente. São três exortações aqui. A primeira é que elas sejam sujeitas ao marido. Está aí no verso primeiro. Essa sujeição, é preciso a gente lembrar, ela tem... São duas coisas aqui. Primeiro, ele diz, sejam sujeitas a vosso próprio marido. A frase é construída de tal maneira na língua original que a gente pode entender que Pedro está dizendo que o marido é quem tem a primeira lealdade dela. A mulher tem que ser sujeita ao seu próprio marido. É como se ele dissesse, eu sei que você tem mulher, você tem líderes na sua igreja, você tem pastores, você tem mestres, mas a sua submissão é ao seu próprio marido. É a ele em primeiro lugar. A sua lealdade é a ele. A ele que você deve a obediência em primeiro lugar. Talvez seja essa razão por conta do próprio aqui, não é porque... O próprio marido. Talvez a ideia seja essa de que ele tenha prioridade na lealdade, na submissão e no respeito da sua mulher. é casada, casada com o marido, na Bíblia, é com aquele homem, na Bíblia, o marido, ele é o cabeça da mulher, no casamento ele representa Cristo em relação à igreja, então, é a ele que a lealdade dela, com quem a lealdade dela reside em primeiro lugar. A segunda coisa que, nessa primeira exortação de submissão, não está dita por Pedro, mas a gente precisa lembrar, é que essa submissão ao próprio marido obviamente tem limites, exatamente como a submissão ao Estado tem limite e a submissão do servo ao patrão perverso também tinha limite como nós vimos ontem. Então, essa submissão da mulher ao próprio marido, ela vai até onde o marido não a obriga a ir contra a lealdade última e final dela, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a mulher cristã está em primeiro lugar submissa ao Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor dela, que é o seu referencial, que é o seu Deus. Então, o marido como que é o representante de Cristo para ela no casamento. Na hora que o representante extrapola as suas funções, desvirtua a sua finalidade, então, a mulher se vê num dilema. Ou ela obedece ao marido ou ela obedece a Jesus Cristo. Então, no caso de um dilema desse, a mulher, a semelhança do escravo que estava sujeito a um patrão perverso e do cidadão que está sujeito a um governo desleal, a desobediência é permitida. E aí, é claro, a mulher vai ter que fazer isso por própria conta e risco. Mas ela vai ter que escolher, às vezes, entre obedecer ao Senhor Jesus e obedecer ao seu marido. Por isso que sempre a orientação embora não evite, mas sempre a orientação das boas igrejas e dos bons pastores é que se você for casar, case com alguém que pensa como você em matérias de fé, de ética, de comportamento e de valores. Porque esse tipo de conflito vai surgir no casamento e estoura, às vezes, no lado mais fraco, que é exatamente o da esposa. Então, é bom pensar sobre isso. Mas, em linhas gerais, o que Pedro recomenda é que a esposa seja submissa ao próprio marido. A ideia de submissão aqui não é submissão servil, nós acabamos de falar sobre isso, mas de respeito, de reconhecimento da autoridade, do acatamento. Nos bons casamentos, via de regra, as coisas se resolvem em conjunto, às vezes, chega numa dificuldade em que não se consegue chegar num acordo. Então, nesse caso, deveria prevalecer a orientação do marido. A segunda exortação de Pedro aqui, a primeira é que seja submissa a ser geral. Segunda, é no caso da mulher com o marido descrente. Está aí nos versos... Está aí no final do verso primeiro e no verso dois. Aqui, no verso primeiro, depois de dizer que a mulher seja submissa ao próprio marido, Pedro aventa a possibilidade de que um deles, um desses maridos, ele ainda, está acompanhando aí, não obedece a palavra. Obedecer a palavra significa ser crente. Porque, embora a salvação seja pela fé, com frequência, crer em Jesus Cristo e obedecer a Jesus Cristo é a mesma coisa no Novo Testamento. Então, às vezes, a Bíblia se refere à pessoa que é salva como alguém que é crente ou como alguém que é obediente. As duas coisas são usadas no mesmo sentido, porque crer e obedecer é a mesma coisa na Bíblia. Quem crer, obedece. Então, por isso que ele diz, se alguém é casada com um marido que ainda não obedece a palavra, ou seja, ele ouviu a palavra, mas ele não obedeceu ao que a palavra disse, arrependa-se e creia em Jesus. Então, ele é desobediente à palavra. Ele não obedeceu o que o Evangelho está dizendo. Então, se uma mulher é casada com ele, que seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Procedimento é a maneira de viver. Então, o que é que, como a mulher deveria, como ela deveria fazer para ganhar o marido desobediente? Pedro diz aqui que tem que ser sem palavras. Verso primeiro, não é? Seja ganho sem palavra alguma. Isso aqui está dentro daquela estratégia de Pedro de que as boas obras calam a boca dos insensatos e dos críticos. A palavra é o meio normal pelo qual Deus converte as pessoas. Mas há situações de que, sem discurso direto da esposa, só pelo comportamento, Deus pode falar ao coração de um marido. Tem muita lição que pode ser tirada aqui. Uma delas é que a esposa crente, ela precisa ter sabedoria para não esticar a corda demais. Porque se esticar demais, a corda parte. E também para saber que tem marido, que se você fica o tempo todo evangelizando ele, você está fazendo o efeito contrário. Ele vai desenvolvendo uma resistência e uma raiva cada vez maior da esposa crítica e da esposa que quer a conversão dele. Pedro está dizendo que no ambiente desse, o comportamento silencioso da esposa é mais eficaz para a conversão do marido descrente do que se ela ficar escrevendo o versículo no espelho, colocando o versículo na porta da geladeira, colocando o lembretinho na garrafa de cerveja dele, enfim, todo esse tipo de coisa que a mulher fica achando que ela é responsável pela conversão do marido, tem que ganhar o marido de qualquer jeito, no fim, acaba, na verdade, empurrando mais para longe. Pedro aqui recomenda o comportamento. Esse comportamento, ele diz aqui, é o honesto, verso 2, ao observar o vosso honesto comportamento, um comportamento honesto aqui literalmente é puro na língua grega, ou seja, sem intenções impuras, como as mulheres do mundo, que às vezes fazem de tudo para agradar o marido, mas elas têm outras intenções, querem um favor, querem uma coisa, querem outra, mas a mulher cristã, ela tem um comportamento puro, honesto, as intenções dela são verdadeiras, ela quer amar o marido e cuidar do marido porque é essa missão que Deus lhe deu para que ela faça isso. e dessa forma ela ganharia o coração do seu esposo. Então, primeira orientação, seja submissa. Segunda orientação, cade a boca, ou desculpa, ganhe seu marido sem palavras pelo comportamento. Terceiro, com relação ao vestuário, com relação ao vestuário, do verso 3 até o verso 6. Pedro está dizendo que o adorno delas, verso 3, o adorno da esposa, ele está então focando na mulher casada, mas isso aqui também pode se aplicar à mulher solteira também. Mas, no caso, ele está pensando na mulher casada e de que maneira ela pode ganhar o marido, porque talvez ela pense que vai ganhar o marido com o adorno, se enfeitando, ficando bonita e tudo, de repente vai ganhando o coração dele e ele se converte, só pela beleza da mulher. Mas aí, dentro ainda desse tema, como ganhar o marido descrente, Pedro diz que o adorno da esposa não seja o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Aqui é um problema, não é? Porque, então, nós vamos tudo, como é que vai ficar? Porque tem igrejas que proíbem mesmo isso, que a mulher não pode fazer, ele diz aqui, três coisas, cabelo frisado, então, imagino que é fazer o cabelo, cabelo bonito, um bom penteado, tem mulher evangélica que gasta horas no cabeleireiro, e depois ainda põe as teinhas de ouro, os negócios bonitos, uns diademas, essas coisas, então, frisado de cabelo, adereços de ouro, pode pensar em colar, pode pensar em brinco, naquele tempo tinha pingente no nariz também, pulseira, não sei mais lá o que é que tinha, e aparato de vestuário, ou seja, aqueles vestidos com véus, com outras peças, quer dizer, a mulher, uma boneca, então, Pedro está dizendo, olha, não vai ser assim, você vai ganhar seu marido para Cristo, agora, a pergunta é, Pedro está proibindo de forma absoluta que a mulher cristã se embeleze? Puxa, você já tem a resposta para isso? Eu vi logo marido gritando, de jeito nenhum, calma, mas, então, o que ele está dizendo aqui? A resposta é óbvia, ele não é que seja proibido, o que ele está dizendo, é que a mulher cristã não deve perder o foco, não vai ser dessa forma que ela vai ganhar um marido para Jesus Cristo, e também, ela não deve focar no exterior, ela não deve focar no exterior como se fosse o seu valor maior, agora, embora, a gente sabe, infelizmente, que no domingo de manhã, a maioria das irmãzinhas passa mais tempo dentro do espelho do que orando pelo pregador, isso é verdade, é ou não é? É, então, o que Pedro está dizendo aqui é que o foco da mulher não deveria ser o exterior, não é que ele proíbe, na verdade, eu acho que as mulheres cristãs, elas deveriam ser as mais bonitas do planeta, eu não tenho dificuldade com relação a isso, a própria igreja, ela é descrita na Bíblia como sendo uma noiva adornada para o seu noivo, então, não é errado a mulher se fazer bonita, errado é quando ela faz isso pelos motivos impuros que acabou de dizer aqui, para aparecer, e às vezes, agora, pensando na mulher solteira, ela capricha no visual porque ela quer atrair a atenção masculina, mas o homem que vai ser atraído a você por conta do seu aspecto físico, não vai ser exatamente aquele tipo de homem com quem você vai querer conviver 40, 50 anos, porque ele está atraído pela sua beleza exterior, e não pelo que você é, porque com o passar do tempo você não vai conseguir ser tão bonitinho assim, o tempo, a gravidade com os anos vai puxando tudo para braço, não é? Então, é, então, por isso, o foco não deve ser o exterior, embora não é errado a mulher cristã se vestir discretamente, está certo? E aqui, eu aproveito, né, para, embora não seja, Pedro aqui está focando mais na questão do, 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 tudo mais, na questão da beleza, do destaque, né, que se dá a beleza feminina, a mulher sabe bem como fazer isso, eu estava lendo uma reportagem, eu não sei se vocês viram, estava aí nas mídias sociais, que eu não sei em que país foi, desses aí, eu devia ter prestado mais atenção, mas, um desses aí, secretário de segurança, alguém responsável aí, disse que responsabilizou o ocidente, ou a maneira da mulher ocidental se vestir, como sendo a causa para que no oriente, um desses países fechados aí, estava aumentando o número de estupro e de violência contra a mulher. O que que acontecia? Nesses países onde a mulher usava véu, burca, só apareciam os olhos assim e tudo mais, com a influência da cultura ocidental, onde a mulher anda, né, anda, então, ele, essas mulheres começaram a andar dessa maneira lá, e os homens, né, né, e aí, gente dizendo, não, mas não é possível, não pode culpar, não é, não pode culpar, a violência contra a mulher, só porque a mulher está andando de minissaia, né, expondo as partes e tudo, é que não sabe, talvez, se foi uma jornalista, ela não deve saber como é que o homem funciona, né, porque o homem vai pelo visual, pode ter certeza, e provoca mesmo, e às vezes tem irmãzinha que não tem a menor ideia de que ela está provocando, ela está provocando mesmo, ela não faz isso com intenção, ela usa minissaia porque ela vê todo mundo usando a minissaia dela na televisão, nos coleguinhas usando, não é nem minissaia hoje, é pra que saia, né, pra que saia, não é nem minissaia, então, então o homem, ele é provocado, e se ele não tem domínio próprio, não é, se ele não é uma pessoa de princípios e tudo, é um cafajeste, um canal e tudo mais, na primeira oportunidade ele vai assediar, vai em cima, e provoca mesmo, né, então eu estou falando como homem, provoca mesmo, então, era muito bom que a gente lembrasse disso também, não é, que o tipo de homem que você atrai, se vestindo de forma sensual, pode não ser exatamente aquele cavalheiro, príncipe encantado, montado num cavalo branco, com quem você gostaria de casar e viver o resto da sua vida, bom, então em contraste a isso, Pedro diz no verso 4, seja o homem interior do coração, embora ele esteja falando para a mulher, não é, ele diz que, ele fala do homem interior no coração, toda mulher tem um homem dentro dela, como não está dizendo aqui, seja o homem interior do coração, mas é que na verdade, homem aqui, é usado no sentido genérico, homem e mulher, é a humanidade, que seja o que você é, Pedro deve ter em mente o fato de que quando Deus criou o homem, lá no Éden, está escrito lá em Gênesis, criou Deus o homem a sua imagem e semelhança, homem e mulher o criou, então o homem é a nossa raça, só que tem o Adam e a Adamá no hebraico, o homem e a mulher, mas a raiz da palavra, a gente perde isso no português, mas em hebraico é Adam e Adamá, então são homens, só que eles têm gêneros distintos, eles têm gêneros distintos, mas a raiz é comum, por isso que Paulo, Pedro, quando está falando aqui espiritualmente do que é que a mulher tem que ser por dentro, ela diz que seja o homem interior do coração, ou seja, aquilo que nós somos por dentro, tanto o homem como a mulher, que deve ser, e o trajo que deve valer, ele diz aqui, é o incorruptível trajo, trajo é roupa, de um espírito manso e tranquilo diante de Deus, porque você pode ser bonitinha, tem até um nome, um filme com isso aí, né? Bonitinha, mas bonitinha. É, mas eu não queria dizer, não é porque fica pesado eu dizer, né? Porque, é, você não tem problema para dizer, eu teria, mas então, porque você pode de repente ser bonitinha, mas é uma fera por dentro, né? Então, o que Pedro está dizendo é que tem que estar unido a um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor, talvez não diante dos homens, mas diante de Deus. Então, esse é o foco da mulher casada, no caso, com um descrente, como é que você vai ganhar? Então, não se iluda, é pelo seu comportamento e não é necessariamente pela sua beleza, mas pelo homem interior tranquilo e a roupa e o trajo de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Aqui, Pedro está seguindo o mesmo tema que ele vem lá do capítulo 2, não é? Que nós respondemos aos nossos críticos pelas nossas boas obras. Nós respondemos aos que nos acusam praticando o bem e fazendo o que é correto diante de Deus. Ele ilustra o que ele está dizendo aqui nos versos 5 e 6 com uma citação geral de mulheres que no Antigo Testamento procederam dessa forma e em particular o caso de Sara. No verso 5, em geral, ele diz, pois foi assim que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus estando submissas a seu próprio marido. A gente não sabe a quem Pedro está se referindo na história do Antigo Testamento, mas podíamos lembrar de Rebeca, podíamos lembrar de Raquel e especificamente ele menciona o caso de Sara no verso 6. Como fazia Sara que obedeceu a Abraão chamando-lhe Senhor. Isso aqui é uma referência em Gênesis 18, 12. Naquela época, não estou dizendo que você tem que chamar seu marido de Senhor hoje, né? Mas o que ela quer dizer, o que Pedro está dizendo é que era uma expressão de respeito naquela época. A mulher se dirigia ao seu marido chamando ele de Senhor. Hoje em dia, isso não faz mais sentido na nossa sociedade. Mas o respeito, sim. Se dirigir ao marido de forma respeitosa. Assim fazia Sara que obedeceu a Abraão chamando-lhe Senhor da qual, e aí vem a implicação, todos vós, da qual todos vós, mulheres, vos tornaste filhas praticando o bem e não temendo perturbação alguma, sem medo do que o marido pode fazer. Porque, enquanto que ansiedade é uma das grandes preocupações do homem, medo é uma das grandes preocupações da mulher. Então, se a mulher está praticando o bem e está fazendo o que é correto, ela não precisa temer, diz aqui Pedro, perturbação nenhuma. E no contexto, perturbação que vem da parte do marido descrente. Há exceções, nós sabemos disso, né? Mas aí também é outra questão. Aqui eu precisava, eu fiz uma anotação aqui, de que eu precisava conversar com vocês a respeito, tem outra passagem no Novo Testamento que fala do caso da mulher casada com descrente. O que Pedro está contemplando aqui é um caso em que o descrente quer continuar com a mulher crente. Porque acontecia muitas vezes que a mulher se convertia e o marido então largava ela na hora, por conta da má fama que tinha o cristianismo. Então, largava a mulher mesmo, não, você agora está nessa religião aqui, vá lá para seus deuses que eu vou continuar com os meus. Mas às vezes havia casos em que o descrente ele queria continuar. Aí, veja a orientação aqui, eu queria que você deixasse a primeira de Pedro aberta e voltasse um pouquinho lá para 1 Coríntios capítulo 7 verso 13 é a mesma situação só que Paulo aborta de um outro ângulo a mulher que tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela não deixe o marido porque era uma das tentações que a mulher cristã a mulher que se converteu ela podia ter mas vai ser uma vida muito difícil eu viver casado agora eu me converti conheci a verdade meu marido é desobediente a palavra é um pagão com todos os costumes pagãos como é que eu vou viver submissa a um homem desse com um comportamento honesto cheio de temor com a missão de ganhá-lo como é que como é que vai fazer isso olha a resposta de Paulo se o marido consente em continuar vivendo com a mulher depois da conversão dela então não cabe a mulher pedir o divórcio a mulher não devia se separar do descrente ou seja não é motivo para pedir separação o fato de que você se converteu e o seu marido não se converteu razão diz o apóstolo Paulo no verso 14 o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa não é parecido com Pedro o convívio no dia a dia o comportamento dela e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente vale para o outro lado também de outra sorte os nossos filhos seriam impuros porém agora são santos os filhos vão crescer santos não quer dizer que são convertidos mas eles vão santo quer dizer separado eles vão crescer dentro do ambiente em que pelo menos a mãe é crente e vão desde cedo ouvir a palavra de Deus conhecer o evangelho e há uma bênção especial sobre isso mas verso 15 se o descrente quiser apartar-se que se aparte nesse caso não fica sujeito a servidão nem o irmão nem a irmã Deus os tem chamado a paz se o marido descrente disser não eu não quero mais continuar com você porque você agora está seguindo essa seita aí eu não quero então se ele quiser se apartar então a mulher pode deixar com que ele se aparte a razão Paulo diz aqui é que nesse caso em que a iniciativa é do descrente o irmão e nem a irmã fica sujeito a servidão a servidão seria essa ligação ou escravidão a um casamento onde a outra parte quer ir embora porque Deus vos tem chamado a paz e aí a pergunta no verso 16 pois como sabes ó mulher se salvarás o teu marido que as vezes uma mulher diz assim não eu vou continuar nessa situação apanha do marido o marido maltrata quer ir embora larga e tudo e ela não quer deixar ele embora dizendo assim não mas eu tenho a missão de ganhá-lo aí mas a pergunta que como sabes ó mulher se salvarás o teu marido como é que você sabe ou seja há situações nesse tipo de casamento Deus conhecendo a situação ele abre essa porta quando o marido descrente ele quer ir embora ele quer ir embora nesse caso a mulher crente ela está desobrigada mas não deveria partir dela a iniciativa da separação por conta de dela ser crente e o marido não tudo bem agora vejo os maridos que as mulheres estão esperando longamente que eu falo a respeito desse assunto hoje tem até biscoitinho ah não não é não psiquiana o marquinho não é outra coisa aqui que eu acho que eu posso estragar a surpresa não vou nem mexer vamos lá verso 7 maridos vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil tratai-a com dignidade porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida para que não se interrompam as vossas orações ninguém sabe ao certo motivo porque que Pedro ao falar da esposa focou no caso da esposa casada com um descrente mas quando ele fala do marido o pressuposto é que o marido está casado com a mulher crente tanto é que diz que os dois são herdeiros da mesma graça da vida então por que isso a gente não sabe talvez estatística era muito mais fácil você encontrar a situação de uma mulher casada com um descrente nesse primeiro início nesse início da igreja cristã do que o oposto porque uma vez o marido convertido e naquele tempo a religião da família era a religião do marido a religião da família era a religião do marido então uma vez o marido convertido a esposa filho os escravos todo mundo entrava de bolo na igreja era considerados então ou faziam parte da comunidade talvez por essa razão que Pedro não está aqui antevendo o caso de um marido casado com uma mulher descrente a orientação então é para o casal crente e a orientação aqui é a seguinte para os maridos dois deveres por três motivos primeiro note o igualmente o igualmente liga com o capítulo três verso primeiro mulheres ser de voz igualmente ou seja ele está continuando as orientações e as implicações da grande salvação dois deveres do marido primeiro viver a vida comum do lar com a esposa essa palavra comum aqui às vezes tem feito com que a gente interprete errado do que Pedro está dizendo troque a palavra comum por conjunta porque comum quando a gente pensa assim a vida comum do lar primeira coisa que vem à cabeça é lavar prato não é isso? primeira coisa lavar prato lavar roupa limpar a casa mas não é isso que Pedro está dizendo aqui quando ele fala a vida comum do lar ou seja as coisas comum quer dizer conjunto o que vocês dois tem em comum o que ele está dizendo é que o marido ele deve conviver com a sua esposa coabitar com ela seria outra tradução viver com ela na mesma casa ou seja ser um homem caseiro participar com a esposa na construção do lar e se colocando em termos negativos Pedro está dizendo para o homem para ele não ser ausente para ele não se eximir de viver a vida do lar em conjunto com a sua esposa mas assumir o casamento e a família e a casa e participar ativamente da construção da família juntamente com a esposa isso significa conhecer a esposa apreciar a esposa protegê-la com ela aí sim fazer as coisas do dia a dia mas a orientação essa primeira aqui viver a vida comum do lar é contra o marido ausente o marido que não se envolve que não participa que não é companheiro que não está junto com a esposa então isso aqui naquela época para o tempo de Pedro era alguma coisa meio que revolucionária porque o marido era visto como o senhor da casa e havia uma certa distância até com relação à esposa e aos filhos como eu disse se tratando de uma família de classe média elevada geralmente tinha escravos que cuidavam de tudo que era feito na casa o marido cuidava dos seus negócios e a esposa era a rainha do lar e ela cuidava da família cuidava dos filhos cuidava de tudo e o marido estava lá em cima no seu próprio lugar destacado e tudo Pedro está dizendo que não deveria ser assim entre os cristãos mas que o marido deveria viver em conjunto coabitar com a sua esposa com ela construir a família juntamente sem deixar para ela toda essa responsabilidade o segundo dever é que o marido deveria ter consideração com ela e tratá-la com dignidade verso 7 maridos vivem a vida comum do lar que é o primeiro ele fala aqui com discernimento eu esqueci de mencionar isso aqui mas é auto explicativo a palavra segundo dever tendo consideração para com a mulher tendo consideração para com a vossa mulher essa expressão aqui tendo consideração na verdade significa tendo honra para com ela mostrando respeito e honra para com a esposa era comum a mulher ser desprezada tratada como um ser inferior secundário sofrer abusos era mais como objeto às vezes ao bel prazer do marido mas aqui Pedro recomenda que os cristãos tratem sua esposa com dignidade com respeito ele dá três razões para isso sempre importante lembrar que toda vez que Deus manda que a gente faça uma coisa ele dá um motivo porque ele quer que a nossa obediência seja uma obediência convicta porque uma pessoa convencida contra a sua vontade ainda é da mesma opinião anterior então Deus quer que a gente obedeça porque a gente está convencido de que aquilo é o certo a fazer então quando ele manda viva a vida comum do lar e trate a mulher com dignidade ele dá três razões a primeira mulher é o vaso mais frágil verso 7 tratando a vossa mulher como dignidade e tendo consideração para com ela como parte mais frágil a palavra parte no grego é vaso o vaso mais frágil a figura é que Deus nos fez como vasos vasos tinham objetivos tinham propósitos eles eram usados para diversas finalidades a mulher é o vaso mais frágil não no sentido psicológico espiritual intelectual mas evidentemente físico ela é mais frágil do que o homem ela é mais frágil ela tem menos força do que o homem em alguns casos também pode-se falar até menos resistência a gente sabe disso até na prática o mundo sabe disso tem modalidades nos esportes ninguém vai colocar as mulheres para brigar MMA com os homens e no pau no ringue com o homem embora tenha mulher aí que entra em cara mesmo mas atletismo corrida natação até nessas modalidades há distinção porque sabes que há uma diferença física biológica que tem que ser respeitada então a mulher ela é mais frágil por isso ela precisa que o homem tenha discernimento não pode forçar os limites da sua esposa tem que lembrar que ela precisa de descanso precisa de cuidado e assim por diante esse é o primeiro motivo segundo que é colocado é que ela é coerdeira da mesma graça da vida final do verso 7 sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida provando que quando diz que a mulher é vaso mais frágil isso não quer dizer que ela é inferior intelectualmente ou espiritualmente porque logo em seguida Pedro diz vocês são herdeiros da mesmíssima graça da vida então vocês vão herdar espiritualmente vocês estão no mesmo nível diante de Deus e vão herdar a mesma coisa pela graça de Deus e a terceira razão está aí no final do verso 7 para que não se interrompam as vossas orações em resumo Deus não atende a oração de marido que trata mal a esposa você já se perguntou porque Deus não está respondendo posso dar uma solução pergunte primeiro como é que você está tratando sua esposa porque está dizendo aqui que se você não trata sua esposa com dignidade com honra não vive a vida comum do lar sua oração vai ser interrompida ou seja não a oração você vai continuar orando só que Deus não vai continuar respondendo ele vai interromper as respostas então homem que trata mal a mulher Deus não responde a oração essa é a razão que Pedro coloca aqui para que eu espero que seja suficiente para lhe convencer para que você trate sua esposa com dignidade com respeito e vivendo a vida comum do lar então essas são as orientações deixa eu correr rapidamente aqui para o final ainda dentro dessa linha Pedro está desenvolvendo as implicações da salvação ele agora fala de que maneira ele coloca um finalmente aí no verso 8 porque ele está encerrando essa sessão porque logo a partir do verso 13 ele vai começar a falar do sofrimento em particular não é que ele não falou de sofrimento até agora ele falou nós vimos isso mas ele vai focar agora na questão do sofrimento então ele está terminando as implicações práticas morais e éticas da grande salvação que ele apresenta por isso que ele diz finalmente chegou na parte final e no finalmente ele trata ele coloca orientações gerais sobre como nós devemos nos tratar como irmãos finalmente verso 8 ser de todos de igual ânimo compadecidos fraternalmente amigos misericordiosos humildes ele coloca aqui são cinco orientações bem gerais para de que maneira nós a nossa fraternidade deveria se tratar ser todos de igual ânimo quer dizer ter o mesmo sentimento procurar pensar e sentir da mesma forma nem sempre é possível mas a busca da unidade sempre deveria estar na nossa lista de prioridades em seguida ele fala de sermos compadecidos porque sempre vai ter algum irmão precisando de compaixão e de cuidado fraternalmente amigos não somente irmãos mas amigos isso aqui às vezes não é fácil a gente é irmão mas nem sempre amigo é complicado isso aqui mas deveria promover procurar ser amigo dos irmãos que o nosso entre os nossos amigos que no nosso círculo de amizade estejam os nossos irmãos isso deveria a gente procurar fazer também misericordiosos a palavra é autoexplicativa e humildes ou afáveis são atitudes que Pedro recomenda para a comunidade lá na igreja desenvolver esse tipo de atitude e aqui no verso 9 parece que ele muda o foco ele não está mais falando tanto para a comunidade mas para os inimigos aos quais ele já se referiu várias vezes aqui não é verso 9 não pagando mal por mal ou injúria por injúria antes pelo contrário bem dizendo pois para isto mesmo fostes chamados a fim de receber desbenção por herança e aí ele faz uma citação do antigo testamento pois como diz a escritura quem quer amar a vida e ver dias felizes refreia a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente aparte-se do mal pratique o que é bom busque a paz e pense por alcançá-la porque os olhos do senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas mas o rosto do senhor está contra aqueles que praticam males é uma citação se você quiser anotar do salmo 34 de 12 a 16 o que Pedro está dizendo aqui é que nós não devemos pagar os nossos inimigos na mesma moeda verso 9 não pague mal por mal até aqui nós vimos que Pedro está tratando de cristãos que estavam sofrendo mal da parte da sociedade onde estavam inseridos só que eles não deveriam pagar aquele mal ou mesmo mal também injúria eles eram injuriados caloniados falavam mal deles eles também não deviam responder com injúria isso aqui Pedro está refletindo o que Jesus Cristo ensinou e que Pedro ouviu da boca do próprio Jesus Cristo como nós deveríamos amar os nossos inimigos se alguém bate na face direita você dá à esquerda se alguém quiser levar sua túnica dá também a capa se quiser obrigar a andar uma milha vai com ele duas Pedro ouviu Jesus ensinar isso e agora ele está ensinando também para a igreja ou seja não pague o mal com o mal injúria com injúria pancada com pancada maledicência com maledicência ao contrário bem dizendo fale bem ore pelo bem daquela pessoa pague o mal com o bem e ele dá alguns motivos o primeiro para isto mesmo foste chamados a fim de receber desbenção por herança mais uma vez Pedro toca naquele tema do chamado vocês foram chamados para sofrer por causa da justiça lembra quem falou disso ontem ele repete isso aqui você foi chamado para bendizer os seus inimigos fazer o bem a quem faz mal a vocês vocês tratarem com amor aqueles que procuram destruir a vida de vocês vocês foram chamados para isso e aí ele faz uma citação do salmo 34 de 12 a 16 que diz que os olhos de Deus estão sobre os justos e os ouvidos de Deus estão atentos ao clamor do justo e que os olhos do Senhor estão contra aqueles que fazem o mal o que Pedro está dizendo é Deus está vendo Deus está vendo e Deus está ouvindo no tempo dele da forma dele ele haverá de fazer justiça e cobrar a vingança dos seus inimigos mas não cabe a nós fazer isso tomar vingança daqueles que nos maltratam e no salmo 24 que ele cita aqui na verdade é o salmo é o 34 ele tem uma regrinha se você quer viver bem nesse mundo cale a boca verso 10 quem quer amar a vida e ver dias felizes refreia a língua do mal evite que os seus lábios falem dolosamente gente linguaruda é sempre problemática porque provoca inimigos provoca reação e hoje em dia a gente é linguarudo no Facebook começa a colocar fala demais no Facebook diz um monte de coisa aí vem os comentários aí vem a turma criticando e aí a pessoa fica infeliz fica chateada amargurada já vem gente dizendo estou saindo do Facebook estou eliminando da minha lista dos meus amigos quem não faz isso mas a gente vai ver a razão a pessoa provoca mesmo ela fica colocando o Facebook antigamente eu me lembro que eu tinha um diário quando eu tinha vinte e poucos anos dezoito anos eu tinha um diário que eu escrevi o que me acontecia comigo mas só quem conhecia aquele diário era eu hoje em dia o diário é o Facebook torci vai põe no Facebook fui no banheiro coloca lá isso mesmo vida aberta e quer o que? aí as pessoas entram começam a criticar gente eu estou eu estou preparando o presbítero da minha igreja ele já me chamou e disse assim pastor o senhor precisa pregar na igreja sobre como as mídias sociais estão mudando a vida dos evangélicos Facebook Twitter Instagram então está mudando a cultura e esse presbítero tem razão eu vou pregar sobre isso na minha igreja estou só me preparando para ver o que eu vou dizer mas tem muita coisa para dizer a respeito disso como as mídias sociais estão mudando a cultura evangélica e a vida dos evangélicos e eu não vou precisar e aí vai ficar claro como a Bíblia é atual como por exemplo um princípio desse aqui você quer ser feliz? cale a boca cale a boca escreva menos não se exponha não meta o seu nariz em áreas que você não sabe e o pessoal fica repicando notícia é impressionante grupo de WhatsApp então de vez em quando avisa a população desapareceu menino fulano de tal procurando tal é fake o cara não se dá nem o trabalho de verificar se ou então saiu a notícia de que o governo resolveu agora proibir os cristãos de se reunir e tal aí a turma sai olha compartilha compartilha olha por isso você vai saber é fake é notícia falsa mas direto em grupo de WhatsApp isso aí né de gente que costuma fazer isso nossa então isso tem mudado muito a face da vida da igreja e a gente precisa ver mas os princípios já estão aqui na palavra de Deus né controlar a língua no caso os dedos né no teclado controla a língua se você quer dias felizes de uma vida tranquila você tem que controlar a língua porque senão vai acontecer esses problemas isso está dentro do que Pedro está falando como nós devemos tratar os nossos críticos e os nossos inimigos né quer dias felizes quer dias tranquilos Deus está vendo ele está ouvindo e ele vai dar a solução no tempo do Senhor mas quanto a nós busquemos a paz com todos amém gente eu quero terminar aqui lembrando alguns pontos primeiro o relacionamento com os irmãos e também o relacionamento com os inimigos acabei de falar mas o foco maior do estudo foi sobre o casamento a minha expectativa é que esse estudo possa ajudar os casais aqui eu sei que o foco de Pedro era o casal era a mulher casada com descrente mas muito que foi dito ali também tem a ver no casamento cristão às vezes o casal é crente e o marido está errado né está errado mesmo e a esposa fica querendo convencê-lo né quando às vezes o que ela devia fazer não é que vai tratá-lo como descrente mas deveria usar a mesma estratégia que Pedro está dizendo aqui para o marido descrente o comportamento o respeito né e de repente aquele marido vai cair em si vai cair em si e ele vai ver que ele está errado e ele vai reconhecer às vezes o melhor tratamento é esse mesmo vamos encerrar com oração ó Deus obrigado pela tua palavra sempre tão rica verdadeira relevante atual nós pedimos pelos casamentos aqui representados pelos casais que aqui se encontram oramos ó Deus por aquela esposa que luta com o marido descrente ou por aquele marido que luta com uma esposa descrente nós queremos orar Senhor também pelos casais crentes que enfrentam dissensões estão em vias de separação vivendo um momento de crise oramos também que o Senhor nos ajude a amar os irmãos ser amigos e também a tratar os nossos inimigos e controlar nossa língua abençoa-nos ó Deus para que vivamos conforme teu querer e tua vontade em nome de Jesus amém amém amém